Bom dia galera, eu não gosto de acordar cedo 11 horas eu acordei, vim direto aqui para o centro da cidade, vou vir fazer o teste do vírus Amanhã tem jogo com o Falcão, qual a chance, ele vai fazer um desafio comigo Caraca, estou lascado né, vamos ver, vamos ver Então estou fazendo o teste mais uma vez aí, é na mesma produtora que foi do O que foi do Desimpedidos, vamos ver o que vai fazer Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Fiz o teste já, só amanhã o resultado Mano, estou comendo o puro aqui, baião de dois é o puro, eu comia muito isso Quando eu viajava para a casa do meu tio, pai da Mônica E lá eles comem baião de dois todo dia Você que é do Nordeste sabe o que eu estou falando, isso é a pureza Isso é o puro suco do Miro Verde Está sumido, Joi? Não é para a galera, a galera sente sua foto A semana foi você que eu faço a manutenção lá, depois eu negociava onde está Deu certo? Deu certo Eu quebrei lá, me deixei de arrumar Você é o cara, Joi E eu quebrei um, é isso, é isso, é isso, é isso, deve estar na aldobus aqui E ela te acertou tudo já? É isso aí, que eu precisar, Joi Estamos juntos, Joi Você também, se você precisar Cadê a Luzia? Está aí? Boa Luzia, está bem Luzia? Estou bem Vou te dar umas garrafinhas É qualquer teleira que você fala, né? É... Vamos arrumar um novo agora Isso aqui é onde? Aqui na sua casa Estava ruim, né? Quebrou, quebrou O que é? É qualquer teleira, Luzia? Qualquer coisa, já eu trago aí E de resto, tudo bem? Não, Alex pediu pra mim Vou deixar aí E aí, tudo bem, você aí? Tudo bem, Joi Melhor agora Tudo bom, Joi O que você precisar, Joi Pode chamar aqui Tudo bom Valeu Também, Joi Alô Esse é o seu Jair, galera Esse é o seu Jair, mano Ele é... Tio do choco, tá ligado? E tipo assim, ele me viu crescer, mano Ei Minha mãe sempre dava total suporte aí pra ele Sempre gente boa, tá ligado? Sempre vestiu a camisa E eles, é louco Depois que construiu a mansão maromba Eles vestiram a camisa, tá ligado? Então tipo assim Até aqui na rua Alguns vizinhos tipo Não... Não é que não curte Não aceita muitas coisas, tá ligado? E eles vestem a camisa, tá ligado? Mas defende o certo pelo certo, tá ligado? A quebrada é assim É certo pelo certo Tá errado, a gente vai ser cobrado pelo errado Mas eu não tô errando, tá ligado? E o Jair, mano Mas o Jair é pastor Ele prega na igreja E ele é tio do choco, mano Tio legítimo mesmo do choco Tá junto com a gente aí, cê viu, mano? Cê é louco Ele vestiu a camisa louca Nossa Ó, buscou a escada E aí, minha filha Curtiu a casa? Como que é? Dormiu onde? Ah, dormiu no teto lá Ó, ó, ó Pega Pega Calma o outro Caralho, avança, pai E aí, pai Tá bem? Curtindo aí? Curtindo Academia Vamos treinar Quer um pré-treino? Já usou pré-treino? Escote Não, não usa isso aí Não, escote aqui não Já treinou? Tá treinando aqui? Eu? Tem que treinar, né? Ah, eu não treinei não Os Brão, o professor aí Eu não tenho nada E aí, pai? Eu vi você treinando as meninas Paraguayla, ajuda ela Claro Se prepara Trouxe roupa? Não, não Eu não vou treinar não Tem que treinar, pai Não, porque eu... Não vou machucar Não, eu... Treino de ler aí Eu não tenho roupa não Se tem shorts aí Não tem roupa, não te vestes ali Pode pôr Aqui tem tudo Pode pôr então Nunca treinou na vida? Ah, eu fiz academia uns 3 meses Mas aí depois eu parei Porque eu comecei a trampar Aí ficou mais bem E aí, conseguiu dormir? De boa? Não, de boa Muito obrigado Gostou da casa? Você acha que você vai se acostumar aí? Ou é difícil? É difícil, né mano? É difícil, porque né Totalmente diferente da minha rotina Você tá doido Mas é minha costuma assim A galera tá sendo mal legal Vamos lá Arrumar roupa pra você? Agora? Daqui a pouco Eu vou treinar Vou arrumar roupa pra você Só não pega Shortinho lego também não Então eu vou continuar Fechou Fechou? É nóis Valeu Academia rolando aí Os caras treinando Cadê o Roniel, pai? Roniel acabou de treinar Treinou pesado O ombro E amanhã é dia de perna dele, hein? Moleque tá focado E aí, os caras treinando o peito? Mas já tem um erro do Roniel já Qual? Companheiro dele, ó Daqui eu vi que ficou aqui, ó Que é o galão de água, ó Puta Falei pra ele Onde ele for É pra levar isso, ó Ele perdeu Perdeu Tá aqui, ó Vamos lá meter uns tiros ali, pai? Vai ser o jeito Falei, onde você for, você leva E ele E cadê ele? Tá brincando com as paraguaias É, pra paquerar ele é bom Agora é pra tomar água Tá foda Manda um axi aqui pra ele descer ali Fala pra ele Ô, você esqueceu o seu companheiro Nem fala que é o galão Olha os caras aí treinando E aí, senhorita, tá bem? Treinar agora? Até pouquinho E aí, pai, como é que foi a competição, ó? Ah, foi muito bom não, mas Tô aí no foco de novo já Fazendo cardio Dietinha Não sei se você soube Mas há 15 dias atrás eu rompi o bíceps Tava vendo, tava vendo, galera E mesmo assim eu fui subir Ainda tá rompido Mas por que que deu ruim lá? Você não tava no shape? Não, o que a gente viu que errou É, que as outras vezes eles pediram pra gente Pra eu chegar um pouco mais seco, né? E aí eu cheguei mais seco E dessa vez eles criam mais volume Eles criam uns caras maior A gente viu que errou nisso Mas a gente seguiu o padrão que eles me pediram no passado Eles falaram entre mais seco Eu entrei mais seco E o padrão hoje era maior Tinha que entrar mais cheio O que aconteceu com o shape, pai? Fiquei até bem triste Porque passei por grandes dificuldades E... Subi no palco Primeira pose Fiz frente, não tinha nenhum árbitro me olhando Próximo Já deu Foi exatamente isso Já foi pro lado E já foi o confronto Ninguém olhou Não tinha árbitro me olhando E me desculpa Acho que uma avaliação Se você avaliar um atleta Você tem que olhar Para os atletas, né? Avaliar o físico dele E tem a próxima agora? Tem... Tem uma próxima aí Eu quero só fazer uma ressonância Para ver como está esse braço Porque agora... Tá sentindo dor? Então... Tipo assim... Treinar, dá para treinar Mas com carga um pouco mais baixa Você vê que tem uma bola aqui, ó Que foi... Não foi total Foi parcial só Foi nessa parte do bíceps aqui em cima É isso Foco no treino aí Nossa, o Paraguai treinando Meu Deus Tô horrível Tá treinando, ué? Sim Treinando glúteo? Sim Bumbum Bumbum E você? Já treinou todo? Estou analisando o seu treino O que acha? Ah, dá para melhorar, não? Tá treinando bem Tá treinando bem Tá treinando bem É isso A galera treinando aí Diga-me Lá também Treina a galera aí É nóis Tchau 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 Tchau